Mostra o desenho das nuvens com a chegada da tempestade, cinco minutos depois. E o resultado da tempestade trouxe estragos. Uma árvore caiu no Parque Pólito. Neste outro caso, na Boa Vista, a árvore caiu em frente a este carro. Osmar, vem ver essa reportagem. Olha que vendaval. E você me disse que tinha uma história de uma caixa d'água que estava em perigo lá na mina? Pois é, senhor. Eu recordei de novo a caixa d'água. Nós temos uma caixa d'água lá em um ponto de 10 metros de altura. Meu Deus! E se ele atingir esse vento, atingir lá? Se essa rajada de vento atingir lá, o que vai acontecer? Lá por parte dela circula mais de 200 pessoas, inclusive nós, entendeu? Isso aí nos preocupa muito. Aí vai derrubar a caixa. E essa caixa caindo é corrente de matar alguém. Que perigo! E você vai mesmo assim? Pois eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu estou atrasado. Mas não é perigoso, pai? É perigoso, mas eu tenho que ir. Tem meus outros filhos aqui? Mas eu não posso ficar, não tenho que ir, tá? Com certeza. Se termines, sabendo onde vai. Olá, mãe. Já são mais de cinco anos. Ô, meu filho, é verdade, mas... E essa dor no peito que não passa, mãe? Calma, meu filho. Seu pai vai chegar. Calma. Vitor, deixa eu estar atento. Alô? Vitor? Oi. É seu pai. Seu pai? Vitor, deixa eu estar atento. 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 Vitor, deixa eu estar atento.